A CIDADE NO BRASIL Pequeno Vicky! Pai! Esta é a história de um pequeno viking que encarou o seu destino Riuvi, corre! É uma história sobre verdadeiros heróis Siga-me! Para bolas É uma história sobre um homem mau Capitão, pode aproximar-se um bocadinho? Queres tadilhos? Não, não chega com os remos à água É uma história com lindas mulheres Chame-me, Lifu Olá, Lifu! Olá, Lifu! E grandes emoções Esta reação é totalmente normal Ai! A história chama-se As Aventuras de Vicky Já sei! Eu estou no plano! Ele é tão giro Esta aventura começa brevemente nos cinemas